A maior frequência que você conhece Para melhorar a capacidade cerebral Aliás gente, deixa eu falar de neuroacústica Deixa eu te falar um estudo só Não De inteligência tem vários Aliás eu deixei até aqui na descrição Depois vocês dêem uma olhada Não agora, agora eu quero que você preste atenção em mim Pessoas que por exemplo estão no leito Na cama Às vezes no leito de morte Onde se pegaram sons Sons específicos para a pessoa E conseguiram tirar a pessoa daquele estado de saúde Chama-se neuroacústica Então a frequência mais potente Que eu conheço para treinar O teu cérebro, para estudar, inteligência Para melhorar Chama-se isso aqui Frequência Vou botar até em vermelho aqui A gente chama aqui Ruído 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 branco Frequência do ruído branco A frequência do ruído branco É uma frequência que foi descoberta através da televisão Aquele chiado da televisão Mas apesar de ela ter sido descoberta através da televisão Ela não é da televisão A origem dela está na natureza Em alguns ambientes Onde a chuva bate Causa essa faixa de frequência aqui Está em torno de 700 Hz Nessa faixa de frequência Então a ruído branco É uma faixa de frequência natural O que acontece? Foi feita pesquisa De pessoas que Pessoas que pulam de paraquedas Pela primeira vez Aliás Se você tiver coragem Um boom De inteligência Você pode dar de uma vez só Assim Milhões de sinapses cerebrais Melhorar Aumentar de uma hora para outra De um dia para o outro É pular de paraquedas Sabia? Depois pesquise Então o que acontece? Se você pula pela primeira vez De paraquedas O teu cérebro Fica sem referência Ele está lá no ar Está sem referência Essa falta de referência O teu cérebro está trabalhando o tempo todo O que eu faço? O que eu faço? Eu estou sentindo isso tudo aqui Como um novo Isso aí causa uma perturbação No cérebro O teu cérebro Gera várias sinapses Várias, várias, várias Vai até encontrar uma solução Porque você está desesperado O ruído branco Apesar de ele estar na faixa de 700 Hz Ela possui todas as faixas de frequência Que existem Então quando você escuta O teu cérebro fica Sem saber o que fazer Tá bom? Nesse sem saber o que fazer Ele fica perturbado As suas sinapses aumentam em muito Então a melhor frequência Que está A maior frequência Que tem Que eu conheço Para fingir aumento de inteligência É a do ruído branco Tá? E eu tenho essa frequência Tá? Eu botei até aqui na descrição Botei o estudo Eu acho que eu botei 3 estudos aqui Tá? Para vocês pegarem Tá? É Peguei o que eu fiz Eu juntei a frequência do ruído branco E juntei a frequência Com a frequência do oxigênio Que é a junção da frequência Do ruído branco Com a frequência do oxigênio E a do oxigênio Essa sim é a verdadeira Que você vai escutar Você sente o efeito na hora Então se você quiser fazer A aquisição da frequência Do ruído branco Mais a frequência do oxigênio Ruído branco Mais a frequência do oxigênio Tá bom? Então está aqui embaixo Na descrição Leiam o artigo O artigo que eu deixei É bem interessante Tá bom?